Lá com competição Macario Sánchez e eles são ex-presidente de CDTL, Afrano Xavier, se foco de desenvolvimento da Federação Atletismo Timor-Leste. Afrano Xavier e os metem que se o resultado foi lá com competição Macario Sánchez e eles são oposição presidente com a Federação do Esporte Timor-Leste, a CDTL, e bem-vindo a Luzi Assembleia Geral e a Sanana Sport Center, díli, sábado, finaleste. A CIDTL é a Sanana Sport Center, e a votação que se o resultado foi lá com a Federação do Esporte Timor-Leste. A diferença é que se o resultado foi lá com a Federação do Esporte Timor-Leste. A CIDTL é a Sánchez 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 do Esporte Timor-Leste. E a Assembleia Geral é a votação da estrutura do Foto Tulu. E a Assembleia Geral é a votação da estrutura do Foto Tulu.